A nossa jornada sobre a participação brasileira na instrumentação astronômica chega ao telescópio gigante Magalhães. Ele faz parte da nova geração de megatelescópios projetados para quebrar as barreiras do que já se conhece sobre o universo. O GMT está sendo construído em Las Campanas, no Chile, e deve entrar em operação no início da década de 2030. O consórcio internacional Por Trás do Projeto é formado por 15 instituições de pesquisa e universidades. A FAPESP é representante brasileira, com investimentos de 50 milhões de dólares, o que levou à criação do Escritório Brasileiro GMT-BRO. Nas redes sociais você nos conhece como GMT Brasil. O espelho primário do GMT terá um diâmetro de 25,4 metros e uma área coletora de luz efetiva de 368 metros quadrados. O nível de nitidez das imagens será inédito para telescópios terrestres. Ele vai unir a tecnologia da ótica adaptativa a uma localização privilegiada e à grande abertura do telescópio. O resultado? Os cientistas vão enxergar galáxias e outros objetos formados apenas 100 milhões de anos depois do Big Bang. Para que a luz coletada possa fornecer informação científica, o GMT terá muitos instrumentos. A primeira geração será formada por seis instrumentos, incluindo imageadores e espectrógrafos no visível e no infravermelho e um sistema robótico de posicionamento de fibras óticas. A equipe brasileira está envolvida diretamente com alguns desses instrumentos. O principal dele será o DMEX, que é um projeto do Harvard-Smithsonian Astrophysical Observatory, um dos membros do consórcio. O DMEX é um espectrógrafo de múltiplos objetos no visível de dispersão moderada. Ele utiliza dois canais, um otimizado para o lado vermelho e o outro para o lado azul do espectro. O DMEX está sendo projetado para operar com sim natural, mas a sua sensibilidade será ainda melhor com a ótica adaptativa de baixa atmosfera. O que isso significa? É um sistema que corrige turbulências geradas na atmosfera mais próxima do solo, deixando as imagens mais nítidas. O DMEX é um espectrógrafo de múltiplos objetos na região do visível. Ele vai ser um dos primeiros instrumentos a serem instalados no GMT. Os objetivos científicos deles são inúmeros, que vai desde a astronomia estelar até a cosmologia, passando por estudos de matéria escura e energia escura. É esperado que o DMEX vai ser o instrumento mais utilizado de todo o GMT. Os nossos cientistas estão envolvidos no design óptico, na engenharia de sistemas, na engenharia mecânica e no software do DMEX. A expectativa é que a equipe continue envolvida nas próximas fases. Outro projeto com participação brasileira será o D-CLEF. Ele é um espectrógrafo ETL no visível com canais vermelho e azul, sendo capaz de operar sem as correções da turbulência atmosférica. Quando o sistema de ótica adaptativa do telescópio estiver disponível, ele aumentará a eficiência do D-CLEF. Esse instrumento contará com algo chamado de Exposure Meter. O que é isso? Ele é um medidor de exposição de alta eficiência, que fará a calibração do D-CLEF. A equipe do IAG-USP foi responsável pelo design, a montagem e o teste de um protótipo, que foi um sucesso. A participação dos nossos profissionais não para por aí. Junto a outros parceiros do consórcio, estamos envolvidos na revisão conceitual de um dos subsistemas do Manifest, a Filterbox. Só o Manifest é um sistema robótico de posicionamento de fibras óticas que cobrirá um campo de visão de cerca de 40% do tamanho da lua cheia. Isso o torna acessível a qualquer espectrógrafo, no visível ou no infravermelho. Através do Manifest, o GMT será capaz de utilizar vários instrumentos óticos e infravermelhos ao mesmo tempo. Haverá, então, um aumento do campo de cada instrumento devido ao uso do Manifest acoplado àquele instrumento. No caso do G-CLEF, ele funciona normalmente com somente uma fibra. E quando acoplado ao Manifest, ele poderá utilizar várias fibras, fazendo a observação de vários objetos ao mesmo tempo. Os primeiros instrumentos a serem integrados ao Manifest serão o G-CLEF e o G-MAX, e ambos poderão funcionar ao mesmo tempo. A equipe também está envolvida no projeto conceitual ótico e mecânico do AOTC, um sistema de câmeras que será usado para testar o desempenho da ótica adaptativa no limite máximo de resolução. O seu uso será tanto em laboratório quanto no observatório. A equipe participa da CONCAM, uma câmera de condicionamento projetada para avaliar a qualidade da imagem produzida pelo telescópio. O Brasil continua sua parceria com o Carnegie na fase inicial do projeto, fornecendo arquitetura de software e também trabalha na engenharia mecânica da CONCAM. O GMT vai mirar seus espelhos em direção aos pontos brilhantes no céu, que escondem os segredos do passado. Quais mistérios vamos desvendar e quais perguntas ainda serão feitas? Não sabemos o que nos espera nessa jornada, mas o que quer que seja, o Brasil está ajudando a decifrar os enigmas do cosmos e a transformar a astronomia moderna. Quer saber mais sobre os instrumentos para megatelescópios? Ative o sininho para acompanhar a série Mirando as Estrelas e os nossos outros projetos. Até mais! Legenda Adriana Zanotto